Olá pessoal, hoje pessoal vou apresentar pra vocês aqui meu rapaz aqui ó, completando um aninho hoje e pra deixar registrado aqui, deixa registrado aqui esse rapaz aqui completando o primeiro aninho de vida tá e hoje pessoal tenho uma surpresa pra vocês também que daqui mais uns dias vai sair novos vídeos mas em outro lugar pessoal a gente tá de plano ir pra nossa terra natal Piauí mas até lá eu acredito que vai sair mais vídeo aí pra vocês aqui do sul tá até lá vou fazer mais uns vídeos né e conforme a gente vai indo pra lá a gente vai apresentar os conteúdos lá no nordeste do Piauí então eu comprei lá um pedacinho de terra lá e vou cultivar lá tá aí fica mais essa dica aí pra vocês e hoje eu tô apresentando aqui meu rapaz aqui pra vocês que é meu lindo e em breve aí vai sair os conteúdos bonitos aí no nordeste lá eu vou fazer uma casa e Deus vai abençoar fazer uma casa lá bem bonitinha pra nós né cerca a terra lá né e a gente já tá com bastante tempo aqui no sul né tá com uns 4 anos que eu tô aqui no sul e pretendo voltar pra minha terra né meu rapaz aqui ó coisa mais linda hoje completando um aninho de vida e hoje é só felicidade né então isso aí pessoal fica mais esse recado aí pra vocês aí e acompanha nosso canal e vou fazer mais uns vídeos de pescaria aqui no sul e vou fazer mais uns vídeos pra mostrar pra vocês aí pessoal obrigado aí a todos que assistiu o vídeo aí até o final aí e um abraço aí a todos aí esse aqui é meu rapaz